Olha! É tipo música de chinela, tá ligado? Ó, essa mina tá louca, hein? Pausa! Esse cara é louco, volta ali. Ele chama Luder Vendross, esse. Luder Vendross, ele só faz música da chinela, meuzinho, tá ligado? Ele não sabe, fala pra ele, toca um do ré mi fa faço, do ré do ré, ele não sabe, mano. Fala pra ele, toca um acorde de, meu, asa branca, tá ligado? Todo mundo toca violão, sabe tocar asa branca. Ele não sabe, mano. Ele só sabe fazer música da chinela, velho. Ele deve furuncar 24 horas por dia. E é louco, porque ele tem uma cara que é um tanto quanto pequena para o seu espaço facial, não é? A cara dele é comprimida entre muito espaço, né, meuzinho? Não é louco isso, cara? Ele tem uma carinha toda compactazinha e ele tem uma carinha de coitado. Tá ligado o gibi da Turma da Mônica? Quando o Cascão faz a merda, ele chora e ele fica assim, ó. Meu, ele é assim, cara. Ele é pra baixo, ele faz a curvatura aqui, ó, tá ligado? Ele faz a curvatura. Você tá ligado que tem uma coisa que é proporcional, né, meuzinho? Por exemplo, se você tem dois metros de altura, o seu braço é um tanto quanto mais comprido, né? Vamos falar do braço. Se você tem uma boca desse tamanho, olha quantos dentes tem essa criatura. Ele é uma nova geografia dentária, velho. Porque você vai na faculdade fazer odontologia, você estuda uma marcada, né? Tem os caninos, tem os atacantes, o toca-fita-cassete aqui. Esse cara, ele tem toda uma nova categoria de dente, cara. Lá atrás, esse desgraça deve ter tido uns cinco daquele lá de trás, o siso, tá ligado? É muito dente, cara. Ele tá indo no cinema. Aquela mina que tava chorando aí, ó, a Jack Cury. Aí ela vai no cinema com esse cara, é tipo um Vanilla Ice, o namorado dela é uma opela, se liga. É tipo um Vanilla Ice. E aí volta, 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 volta. Repara, muito sutilmente passa uma mina aqui, ó. Viu? Meu gorducha, né, mano? Olha o tamanho da... O taie nem fecha. E aí o que o Vanilla Ice faz? Ó, se liga, solta. Ele olha, ó. Ele olha, meu, essa rotunda e faz... Uou, tá ligado? Caiu meu, ele fala... Tá louco! E a mina dá uma bronca nele, a Jack Cury. Aí ele fala... Mão, passa aí! Eu, como ator formado... O que pensa na cabeça do diretor de o cara, antes de sair, fazer esse tipo de movimentação? Solta! Quem é que tá brigando com alguém? Chega e fala assim, ó. Tipo, te vejam na telinha, tá ligado? Te vejam na tela! Meu, que tipo de... 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 Como é que fala? Essa porra é isso, cara? Esse é o Vanilla Ice, mano. Solta! E tipo, vai embora o cara olhando, falando mó pela... Aí chegou o outro, esse é o mano correria. Viu que foi embora, já colou e falou... Neném, vamo no cinema comigo, taca, 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 bum! Vem cá, meneném! Pegou a mina do Vanilla Ice! Vai pro cinema com a mina do Vanilla Ice! Vai, 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 vai lá! Vai pra frente pra gente ver o que acontece, que é classe! Vai pra frente! Aí, ó! Muito bom, muito bom, muito bom! Se liga! Ele já tá discutindo num restaurante com o Vanilla Ice, E a xiliqueza do Vanilla Ice, olha o que que ele faz, ó! Solta! Ele joga tudo, meus! E o vinho! Ele dá xilique! E aí, ó!